E aí gente, beleza? No vídeo eu vou te falar as ofertas da Nike, ofertas que estão rolando aqui no site da Nike pra vocês poderem aproveitar e economizar muito com as novidades aqui do site. Então sempre a gente posta vídeo de ofertas com os links na descrição do vídeo de quais as melhores ofertas que estão rolando aqui no site. Já atualiza aí na descrição as ofertas, precisa economizar em muito, independente de quando você está assistindo esse vídeo. Eu já vou apresentar aqui as melhores ofertas e também aproveita e já fala o cupom desconto que ainda está ativo aqui no site, pra quem não sabe qual cupom, poder aproveitar e como que você pode fazer isso também. Tem vídeo que a gente fala detalhadamente o passo a passo pra utilizar o cupom desconto, que é o vídeo de cupom desconto da Nike. Porém, se você já sabe como utilizar, ou se você não sabe, mas quer ver as ofertas e o cupom, eu vou falar aqui rapidamente como que você pode também estar utilizando o cupom desconto além das ofertas aqui do site da Nike. Então como é só já falando dos benefícios e as ofertas, e lembre-se de entrar no nosso grupo do Telegram, porque sempre que tem cupom desconto e ofertas da Nike, tem lá no nosso grupo do Telegram atualizado várias razões de diversos sites e aplicativos da internet, vários cupons de desconto. Mas se você quer oferta, promoção, cupom desconto, AliExpress, Casas Bahias, Shopping, Amazon, NetShield, Centauro ou diversas outras marcas, entra no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. E caso você do Telegram não tenha problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo, que assim como no grupo do Telegram você pode estar aproveitando muito e economizando cada vez mais. Tem aqui no próprio folder inicial falando sobre o Membership, que é pra você ser um membro na Nike. É só você fazer o cadastro, é grátis, e você recebe e-mails de promoções e ofertas exclusivas. Então se você quer ser membro da Nike, se você gosta de comprar nesse site, é bem interessante que você faça seu cadastro pra ter acesso a produtos e promoções exclusivas, para que você pode receber no seu e-mail várias promoções exclusivas pra você. Então se cadastre aqui pra poder começar. Então fez as duas coisas, entrei no grupo do Telegram e se inscreveu no site da Nike. Vamos começar aqui pra poder aproveitar as ofertas, e a primeira página que eu quero mostrar pra vocês é a página de lançamentos aqui no site. Pode ver que alguns estão escritos exclusivos para membros. E pra você ser membro, é só fazer o cadastro que eu falei pra vocês, pra você ser um membro da Nike. Desde o cadastro, aqui você pode estar aprendendo várias promoções aqui do site. Em diversas categorias, pode estar filtrando por cor, tamanho, preço, gênero, marca, esporte, enfim. São vários pra vocês estarem aproveitando. E aqui com o link na descrição do vídeo, você acessa os lançamentos que estão aqui primeiro no site da Nike, do que em qualquer outro site da internet. Então os grandes lançamentos são vendidos primeiro aqui no site da Nike, pra depois serem vendidos em outros sites. E geralmente quando eles são vendidos em outros sites, são vendidos por um preço mais caro. Então é sempre interessante você estar vendo aqui nos lançamentos, aproveitando que o produto ainda está no site da Nike, pra poder economizar e pagar mais barato por ele, e ter acesso aos modelos exclusivos. Então é isso, vamos continuar aqui pra próxima página. Lembra e esquece que vai estar na descrição do vídeo. E a próxima são sobre as ofertas mais vendidas. Então são os produtos mais vendidos e que também estão em oferta. Por exemplo, esse top aqui é um dos mais vendidos do site, e está sendo com 11% de desconto. Então de 179 por 159. Essa legging de 579 por 300 reais, com 47% de desconto, sendo quase que pela metade do preço. Esse short aqui também, com 44% de desconto, de 249 por 139. Tem esse tênis aqui, são vários tênis, roupas, shorts, meias, vários peças, pra estar aproveitando aqui no site da Nike com desconto. São os mais vendidos, os mais procurados, e que também estão na promoção. Então é bem interessante você estar vendo esse site, que geralmente os mais vendidos são os melhores produtos, e quando eles estão na promoção, estão com um preço que vale muito a pena. Link pra essa página na descrição do vídeo. E vamos pra próxima página, que é a página de ofertas gerais do site. Tem várias páginas de ofertas, que vão estar aí na descrição, mas aqui são de ofertas gerais, pode ver que tá muitas coisas. São os mais vendidos também, são muitos produtos, você pode estar ordenando por lançamento, são as ofertas que são, os em ofertas que são mais novos, em destaque, se você filtrar aqui, vai estar precisando de destaques da promoção. Por exemplo, essa luva aqui, com 50% de desconto, 39% aqui, 39%, 28%. Aqui você também pode ordenar por mais vendidos, então vai estar carregando os mais vendidos, e também em menor preço. Então quais os produtos de oferta, que estão com menor preço e maior desconto. Por exemplo, essa luva, esse top, essas camisetas, então é muito fácil estar aproveitando, se você quer economizar muito, o link para essa página também, na descrição do vídeo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, é sobre o cartão presente, do site da Nike. Como que funciona? Você pode estar dando para uma pessoa, um cartão personalizado, para você poder utilizar, aqui no site da Nike. Então você pode, escolher a estampa do cartão, preencher os campos solicitados, escolher a forma de pagamento, quanto que você quer dar, para a pessoa de presente. E ele pode ser usado, em qualquer produto, do site da Nike, com exceção dos produtos da plataforma Sneakers. São os produtos de lançamento, produtos mais especiais, depois eu mostro a página para vocês. E aí você vai inserir o número e a senha do e-mail para pagamento, e aí é só estar utilizando aí o cartão presente, você pode estar dando para qualquer pessoa, válido por um ano, aceito no site, e pode ser usado em mais de uma compra. Então se você te der um cartão de presente de R$100, e você comprou um produto de R$50, você pode fazer outra compra, utilizando o resto que sobrou no cartão presente. Então é bem legal de você estar comprando aqui, os cartões são personalizados, então você pode colocar a capinha que você quiser, para poder dar para uma pessoa de presente, então é bem legal de estar aproveitando. Fora que você pode estar consultando o seu saldo, e os seus pedidos, aqui pelo próprio site da Nike. Agora eu vou mostrar rapidinho a página de Sneakers, que é a página que não vale o cartão presente. Por quê? São os produtos especiais do site da Nike, para colecionadores, para pessoas que gostam muito de comprar tênis. E aqui você pode estar vendo, os lançamentos, os que estão esgotados, e qual o preço original, porque esses produtos também são revendidos em outros sites, com um preço mais caro. Então fica aí essa dica, se você gosta muito de tênis, conferir aqui a página de Sneakers do site da Nike. E agora a próxima página que eu vou falar para vocês, é a política de devolução, porque muita gente não sabe como que funciona aqui no site da Nike, que você pode devolver o seu produto, por diversos motivos, e eles buscam na sua casa. Se você quer devolver, porque o produto veio incompleto ou incorreto, você tem 30 dias, e é só devolver com o produto sem estar em uso, na embalagem original, e acompanhar a data fiscal. Se você tiver arrependimento e desistência, você também pode devolver em 30 dias corridos. Se você comprou o produto, chegou tudo certo, mas você se arrependeu de ter comprado, você pode estar devolvendo ele, contanto que tenha a embalagem original, os produtos com a nota fiscal, e tem que estar sem uso. Tamanho também, se o tamanho veio errado, você pode estar trocando, devolvendo, por vale troca ou por reembolso. E por defeito, você tem 90 dias para trocar. Então você pode estar utilizando o produto, mas você viu que ele tem algum defeito, e você tem 90 dias, então 3 meses para poder estar devolvendo, contanto que ele não esteja nessas exceções aqui, de desgaste excessivo e etc. E eles buscam na sua casa o produto, então você não precisa nem sair de casa para estar devolvendo, então fica essa dica para quem não sabe. Vamos aqui continuar então, falar rapidamente como utilizar o cupom desconto, qual cupom que está ativo, mas eu espero que vocês se inscreverem no canal, ativarem o like nesse vídeo. Para quem não sabe o canal, fala cupom desconto, promoção, forma de ganhar e de economizar dinheiro. Então se você gosta de ter compo na internet, quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui que todo dia tem vídeo de cupom de desconto. Também comenta qualquer dúvida que você tem em relação a esse vídeo, e de quais lojas ou produtos vocês querem que a gente traga vídeo de cupom desconto. Vou continuar aqui então para a lista, para poder estar ativando o cupom desconto. Para utilizar o cupom, tem que clicar no link da descrição, o cupom só funciona se clicar no link da descrição, porque o link ativa o cupom, e te acessar os produtos elegíveis para utilizar o cupom desconto. Então não adianta usar o cupom em qualquer produto do site, que não vai funcionar. Clicando no link da descrição do vídeo, vai poder estar selecionando qual produto que você quer, estar utilizando o cupom. Vou clicar nessa blusa aqui mesmo, nesse colete, selecionar o tamanho, e clicar em adicionar ao carrinho. Depois eu vim finalizar a compra, e nessa página que eu coloco o cupom desconto. Mas já aviso que o cupom só funciona se você estiver logado no site. Vou colocar o cupom que para essa compra, para conseguir a promoção, é o cupom Nubank10, digitar aqui, Nubank10, vou clicar aqui, e vai estar aparecendo que eu preciso efetuar o login, para poder utilizar o cupom. E é só você efetuar o login, que o cupom vai funcionar normalmente para você, é o cupom que está ativo aqui no site da Nike, então corre muito para aproveitar. Qualquer dúvida tem um vídeo detalhando o passo a passo, para poder utilizar o cupom desconto, aqui no site da Nike.